Oi, tudo bom? Prazer, meu nome é Tony Lime, eu sou professor e instrutor de cabeleireiro aqui no Instituto Uniré. Hoje eu tenho um papo mais do que especial com você que gostaria de fazer um ótimo negócio, com você que é cabeleireiro ou barbeiro e já gostaria de pegar o bonde andando. Olha, tem uma dica muito boa, é você pegar um ponto comercial onde já é cabeleireiro, correto? É, sabe aqueles pontos onde as pessoas estão passando pra frente? A primeira coisa que você tem que fazer é investigar, não perguntar pro dono, mas sim investigar mesmo, sabe? Procurar fazer uma pesquisa de mercado maravilhosa e tentar descobrir por que motivo que essa pessoa está querendo passar esse ponto pra frente. Dependendo do motivo, se for por falta de funcionários ali no salão ou na barbearia, preste muita atenção, porque se for por causa de funcionários que eles estão passando, porque o ponto está queimado por algum motivo assim, meu, não vai ser interessante pra você. Só vai ser interessante se essa pessoa estiver passando esse ponto por motivo de doença ou por motivo que não possa trabalhar mais, não possa mais tomar conta. Aí sim, é uma boa, é um bom partido pra você, tá bom? Então, a dica é essa, antes de pegar um ponto já andando, antes de pegar o bonde andando, na verdade, literalmente falando, primeiro pesquise, estude. É uma boa, viu? Você já pegar um salão com bastante cliente, é maravilhoso, mas tenha muito cuidado. E muito cuidado também é na hora do sócio, viu? Se você tiver sócios, tenha muito cuidado, saiba dividir quais são as tarefas de cada um, quais são as responsabilidades, porque isso também é um assunto para o próximo vídeo. Valeu? Um forte abraço, fica com Deus. Não se esqueça de compartilhar nossas ideias e de deixar um like maravilhoso pra mim, tá bom? Falou, tchau, tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser.